4 processos 48.500, 729, 2012, 13. Aplicação do rito provisório definido por meio da resolução normativa 471 de 2011, no âmbito do processo de revisão tarifária periódica da cooperativa de eletricidade de Gravatal. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino. Também esse processo tem a mesma instrução, não diz respeito também à prorrogação das atuais tarifas da cooperativa de eletricação de Gravatal, ser grau. Passo, portanto, direto ao dispositivo de voto. Então, do exposto e do que consta do processo, voto pela emissão de resolução homologatória com o objetivo de prorrogar a vigência das tarifas constantes dos anexos 1, 2A e 5 da resolução homologatória 1.208, 20 de setembro de 2011, até o processamento em definitivo da revisão tarifária da cooperativa de eletricação de Gravatal, SEGRAO, definir novos valores no quadro S, de respeito aos serviços cobráveis, com vigência de 28 de setembro de 2012 a 27 de setembro de 2013, também estabelecer o valor da CCC. Por último, aprovar o montante a partir do Código de Ferência Mensal de Receita deverá ser custeada com o recurso da CDE, decorrente da aplicação da tarifa social de energia elétrica aos consumidores integrantes da subclasses residencial baixa renda, de acordo com a Resolução Normativa 472 de 2012. Eu voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Decidiu prorrogar a vigência das tarifas constantes da resolução homologatória 1.208, 20 de setembro de 2011, até o processamento definitivo da revisão tarifária da cooperativa de eletricidade de Gravatal, a SEGRAO, com os detalhes colocados no voto do relator. Tem cinco.